Oh baby me leva, me leva que o futuro... É isso meu, hoje tem show do latino, latino não, tô brincando, hoje tem Zé Paulo Henrique, tamo aqui no Conexão, vamo entrevistar a galera, saber quem bebe mais, quem pega mais, é isso. Oh baby me leva, me leva que eu te quero em mim... Como eu falei, é lugar de mulher bonita e solteira, acertei no solteiro ou acertei no bonita? Acertou no solteira! Acertei no bonita não? Bonita também! Qual que é seu nome? Charize! Mora onde? Aqui mesmo no São Pósio! Mora aqui no São Pósio, São Pósio foi privilegiado com uma casa top dessa! Isso mesmo, privilegiado! Aqui é sempre um lugar de mulher muito bonita e homens também e tal! Poucas mulheres bonitas, por exemplo, eu e Tati somos maravilhosos! Nossa, que bosta! Porque você me trai! É isso? Trai sempre, não vou ali não! Samara tá solteira? Sempre! Sempre? Sim, sempre! Tem que tá, né? Tem que tá bem, tem que tá... Coração gelado? Frozen! É pra ver se pegue? Não, já vi outras vezes! Alô? Meu nome é Canino, meu sobrão não é Barra! Cê é louco cachoeira! Você nem cara aqui, pô! Nunca nem vi! Quando fala assim, cachaceira! É verdade! Pedrida? O que é isso? O que é isso? Cadê seu bolo? Tô lembrado não! Vou beijando este copo, abraçando as garrafas! Solidão é companheira neste risca-faca! Enquanto cê não volta, eu tô largada das praças! Hein? Giz e Lene! É Giza! Giz e Cleide! Ai, não! Ai! Ai, que delícia! É Giz e Lene é bonito! É lindo! É, tá bom! Olha onde eu tô, olha onde eu tô! Isso que é trabalho! Não é ouvido ruim, hein? Esse é pra você! Qual que é o nome desse... Ó, tá tomando um, já tá? Tomando uma, tá tomando uma, bota seu nome! Charize! Cê é de onde? Eu sou de Santa Cruz! Santa Cruz! Me recuso a acreditar que a senhora tá bebendo isso aqui tudo sozinha! Jamais tem companhia! Aham! Sei! Chegou a hora de falar com mulher solteira! Qual que é o seu nome? Charize! Mora onde? Eu moro lá em São Benedito! Por que que é solteira? É porque eu sou muito exigente! Que merda! Qual que é a sua exigência? Dinheiro? É claro! Carro? É claro! Tem que beber muito! Qual que é o seu nome? Fernanda! Fernanda de onde? Aqui de São Paulo! Eu ia perguntar se você bebe muito, mas a resposta tá ali! Ô gente! Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Olha o exemplo da mãe! Aleluia! Lugar bacana, ambiente saudável que dá pra trazer criança! Tá bom! Ambiente familiar! Isso aqui é bom pra trazer aqui, dá pra trazer a família! Tem lugar que não, que dá! Lugar linda, charmosa, samara! Deixa eu bater na tua cara! Deixa eu bater na tua cara! Veio pra balada, pediu uma porção e comeu sozinho! Comeu sozinho não! A galera comeu todo mundo comigo aqui! Acabou! Mas fazer o que? E o esmigo tá formando! É um filme... O pessoal vê a câmera e faz questão passar na frente! É porque o esmigo é famoso, né? O esmigo é o câmera! Mas precisa do precioso! O que você tem a dizer da pessoa que vê a câmera e passa na frente? É tudo morrer de morroida! E aqui, a morro dessa cor aqui, ó! Ai, credo! Deus me livre! Qual que é o seu nome? Baiano! Bora onde? Vem se passeando! Vem de novo! Não, é pertinho! Eu fiquei no bairro próximo! Vem de Uber! É lógico! E tarou Uber todinho, que ele é gostoso! Para de ser doida! Como é que é essa história? Nós tarou ele todinho, porque ele é um que deu! Aí vem de graça! É claro! Ele deu uma pequena promoção pra nós! Pequena promoção! Venha conferir! Cartela com 30 ovos por apenas 10 reais! É isso mesmo! Cartela com 30 ovos graúdos por apenas... O cara é tão familiarizado com a cachaça, que ele consegue equilibrar uma caipirinha na testa! A cachaça pra ele não tem gravidade, não tem regra, não tem nada! Eu tenho um problema sério com esse menino! No final do chuveiro ele vai estar jogado na rua ali, literalmente! Tem que um negócio! Bruno e Marrone! Eu acho que é o Bruno! É o Bruno! Ficou tomando uma cachaça e tal, e deu bem! Ele já fez isso! Ele! Eu já tive que achar esse menino debaixo de um carro! Lá no nosso bar, onde a gente já fez a cobertura, achei Zé Paulo debaixo de um carro! Tive que tirar ele de lá! Isso é o problemático da dupla! Alô mãe! Carro é um pokémon! Eu... Assusta não! Alecum! Sabe com quem que eu tô falando? Sim, sim, né? É quem que é? Quem é o GoPro? Alecum! Alecum! Não, não, não! Ele não sabe de quem eu tô falando, mas eu falo pra vocês! É o Guilher! É só curtir então! É só curtir de boa! Deixou tomar em casa! Deixou tomar em casa! Deixou tomar em casa! Sou fã desse cara! Porque sair no sábado e deixar a mulher em casa tem que ser bom, não tem não? Tem que ser bom pra caralho! Manda um recado pra esses caras que não conseguem sair e deixar a mulher em casa no sábado! Não, cara! É ter aquela questão de compromisso! Ela tem a liberdade dela, a gente tem a nossa liberdade! É só todo mundo respeitar um ao outro e todo mundo sair de boa! Resumindo! Quando chegar em casa as coisas dele vai dar jogada na rua! Hahaha! Fia da puta! Qual que é o seu nome? Meu nome é Riquel! Riquel! Se julga um dos mais bonitos hoje aqui! Hoje eu sou o mais bonito aqui na casa! Já sei, querido! Mas tá sem mulher do lado! Tem uma PC... Mulher tá em casa! Caralho, maluca, brabo! Deixou a mulher em casa também, não! Trouxe não? Olha o tanto aqui! Pra que trazer? Olha o tanto! Cabeu, chega daqui a pouco, tem uma cinta do meu lado! Deixa de ser mentirada, bicha! Chegamos aqui na ala, que é mais reservado! É uma espécie de camarógio, espécie de lounge! Ali embaixo dá pra ver que tem uma... Tá rolando uma peladinha! Só dá chance do gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Vai no gol! Gol! Essa ideia é essa desses caras, uma hora da manhã, e vem tá caçando uma mulher, uma cerveja, uma cachaça! É porque é regional do gás! Até a quadra é a melhor! É! Tá bom! E essa blusa aí? Estilo tabuleiro de dama! A gente toma aí, né velho? Olhei, gostei, comprei! É pra ver se acha uma rainha pra jogar nesse tabuleiro, entendeu? Xadrez, xadrez! O negócio é feliz e ponto final! Como é que é? O negócio é feliz e ponto final! Tovias é o melhor DJ do mundo, é não? Ah, nunca nem vi! É DJ? É, não, não! Não tô falando nada de DJ não! Tamo aqui ó, conversando a conversa, não tem nada a ver! Mas é que tamo falando! Tchau! 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 Tchau!